Hoje eu vou me eleger, nesse ano eu vim, rainha do dobro, obrigado, senhora Aracada de Patiça, 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 me deu tudo mostrar meu trabalho, é assim que eu vou mostrar, mas eu obrigado em toda a senhora de Patiça, obrigado a minha, meu amor, meu amor, obrigado a Ferreira da Aracada, que é a Kika, obrigado ela, obrigado a todos, eu estou feliz aqui em Parintis, eu adoro Parintis.